Salve pessoal, eu tô falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje eu vim falar com vocês sobre leituras, tá? Quero falar pra vocês quantos mangás eu li em 2023, qual é o meu objetivo de leitura em 2024 e o que eu acho de ler a coleção. Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, seguirem a gente nas redes sociais, links estão na descrição. Também virem membro, 499, clicando aqui embaixo, seja membro ou então virando membro, chamando lá no Instagram do canal. Tá tendo promoção esse mês, você pode virar membro, pagando R$50,00 e virar membro o ano inteiro. Então, virem membro que ajuda bastante o canal. Também tem os links da Panini, da Amazon, da Mundos Infinites na descrição. Vai comprar nessas lojas? Utilizem o link do canal, que utilizando os links você ajuda muito o meu trabalho. Eu fiz a lista de quantos mangás eu tenho que pegar pra review, tem mais de 20. Só esse mês. Não vou conseguir pegar nem metade, mas com a ajuda de vocês eu vou pegando de pouquinho em pouquinho pra poder fazer. Também tem o apoio no canal na descrição e o Instagram do canal, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, vocês sabem que minha coleção, ela passou de mil mangás, né? Passou de mil mangás, tem muito mangá. Ainda tem mangá aqui dentro, ó. Ó, tem nossa Amazônia aqui, eu tenho que arrumar. Mas tem mangá aqui dentro do guarda-roupa, tem HQs ainda ali embaixo, tem HQ dentro do guarda-roupa. E ano passado, eu tive o objetivo de ler bastante, porque querendo ou não, eu gosto muito de ler, pessoal. Eu gosto muito de pegar, de ler os mangás, não só de comprar e deixar, eu preciso ler. E eu li, ó, vou mostrar aqui pra vocês, eu li exatamente 387 mangás no ano de 2023. Sim, eu consegui ler 387 mangás. Teve dia que eu li muito mangá. Por exemplo, tem Hell's Paradise ali embaixo. Quando eu comprei a coleção completa, naquela promoção que a Panini tava fazendo, acho que foi no meio do ano, eu simplesmente peguei a coleção inteira do Hell's Paradise, e eu li em um fim de semana. Então, isso ajudou ao número passar de dias do ano, né? Mas, o que que é importante? Eu li o que eu gosto, sabe? A maioria dos mangás que eu li, eu gostei. Obviamente, teve aqueles mangás que eu não gostei muito, que eu não continuei a coleção. Teve Talk Revengers da JBC, que eu li. Tinha até o volume 10 aqui, 8 ou 10, não sei, só que eu peguei e vendi, porque eu não aguentava mais ler. E tem outros mangás também que eu meio que deixei de lado e não tô pegando agora, porque não me interessa. Só que, eu gosto, é a minha opinião, que eu faço com a minha coleção. Vocês podem fazer com a coleção de vocês, o que quiser, não tem problema. Se vocês compram mangás pra deixar na prateleira, e vocês não leem muito, não tem problema nenhum. Então, é o seu jeito de colecionar, é o seu jeito que você gosta de tratar seus mangás. Não tem problema nenhum. Eu compro pra ler. Se eu for ver aqui a prateleira da JBC, eu já li praticamente todos esses mangás que tem aqui. Os únicos mangás que eu sei que eu não li é Decadência, do Ineo Asano, que eu vou ter que ler, vou ter que pegar pra ler, porque eu tenho que fazer review pra vocês semana que vem. E eu acho que tem um outro, eu acho que eu não li ainda o... Ixi, eu acho que eu já li todos, hein? É, praticamente um de todos que eu não tô vendo. Tem alguns nacionais ali que eu tenho que ler como Bem Daora 1 e 2, mas praticamente eu li tudo. Aqui, ó, da Panini também, eu li praticamente tudo, gente. Pode ver que tudo isso aqui é Panini, e eu praticamente li tudo. Só não li os mangás, obviamente, que chegaram esse mês que eu tô comprando, e alguns mangás que eu deixei um pouquinho de lado pra ler mais pra frente. Mas de resto, eu já li praticamente tudo isso daqui. Eu tenho esses mangás aqui, que é pra fazer promoção pra vocês, tá? Eu vou sortear eles para os membros. Então, virem membro, cinco reais, que eu vou sortear esses mangás pro membro. Nessa próxima live, que vai ter no final do mês, eu vou sortear um kitzinho já de mangás, e vai ter mais sorteios, tá? Porque tudo isso daqui é pra sorteio. E eu tenho, obviamente, os mangás de japoneses aqui, que eu não leio, porque eu sou japonês, eu não entendo japonês, né? Mas voltando à conversa. Eu li muito, e teve histórias que eu li em 2023 que me impactaram bastante. Por exemplo, o Pecado Original de Itacope. Vai sair hoje à noite o meu top 10 leituras. E o Pecado Original de Itacope tá, porque é o mangá, gente, muito, 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 muito bom. Só que é muito triste. Mas eu vou falar pra vocês nas leituras. É o mangá que eu gostei. Bleach Remix é um mangá sensacional. Continuei a leitura no 2023, mas, gente, é incrível o Bleach Remix. Blue Lock é um mangá bem divertido. O problema é o tanto de volume que tem, né? E eu quero dar uma menção honrosa aos mangás da Mythos. A Mythos está lançando mangás com uma qualidade espetacular. E eu gostei muito dos mangás que eles lançaram no passado, tá? Já li todos aqui. É um melhor do que o outro. Gash Bell. Vocês sabem que eu tenho problemas com a MPEG, porque eu faço vídeos falando, vou continuar fazendo. Só que eu falo das coisas que acontecem na editora e também a demora pra lançar os volumes. Mas o Gash Bell, em qualidade, em história, é espetacular, gente. Eu gostei muito do Gash Bell. Orgulho e Preconceito, MPEG. Solanin também é muito bom. E eu leio também algumas HQs. Então, fora esses 387 mangás que eu li, eu li HQs. E fora essas HQs, eu vou ver se consigo mostrar aqui pra vocês. Vamos ver. Tá uma zona, me desculpem, mas, ó, tem mais um monte de HQs aqui que, infelizmente, eu não consigo deixar fora. Tenho que dar uma arrumada aqui, tá? Mas tem HQs, tem livros que eu leio também, tá? Eu não leio só quadrinhos, eu leio livros, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho a minha coleção de Harry Potter, eu tenho a minha coleção do Crepúsculo, que eu gosto, tá, gente? Tenho meus livros da Marvel, tenho um pouco aqui, tenho um pouco lá. Tenho meus CDs, que não é leitura, mas eu gosto muito de CD e Blu-ray, DVD, essas coisas, só deixar aqui, né? Então, eu gosto de ler. Leitura, pra mim, é um hábito que eu acho importante. Eu tenho alguns problemas na minha cabeça que eu não vou falar aqui pra vocês. Um dia eu faço um vídeo explicando. Mas, as leituras que eu faço, os mangás que eu leio, as HQs que eu leio, me ajudam muito a, sabe, ficar bem, me ajudam muito a me concentrar em algumas coisas que eu preciso, me ajudam muito de quando eu tô meio mal, eu pegar um mangazinho e ler, ficar feliz, sabe? Ler e ficar legal porque a história é boa. Então, leitura, pra mim, é muito importante, tá? Mas, como eu falo pra vocês, a Lequinha tá escondida aqui. Meu, essa prática qualquer hora vai cair porque é tanto mangá que tem nela, já que, meu Deus. Mas, como eu disse pra vocês, vocês, cada um tem um jeito de colecionar. Pessoas colecionam, compram e leem tudo. Pessoas colecionam, compram e não conseguem ler tudo por não ter tempo ou então porque não conseguem realmente ler, né? Mas eu sou aquela pessoa que compra os mangás e tenta ler tudo. Eu não tenho muito tempo no meu dia, meu dia é muito escasso com o tempo livre, só que eu sempre arrumo um tempo de ir pro serviço e voltar pro serviço pra poder ler os mangás. Então, eu consigo ler mais ou menos um mangá por dia. Ontem, que foi sexta-feira, eu consegui ler três porque eu li dois à noite, né? E essa arte linda aqui do Riei, o Instagram, tá? Da pessoa que faz, está aí na descrição, entre lá e comendem. Você pode fazer de qualquer personagem que você quiser, gente, é muito lindo esse daqui e pra decoração na sua estante, no seu quarto, é incrível, tá? Mas, voltando ao assunto, é isso, pessoal. Eu gosto de ler, eu compro pra ler e se você compra pra não ler, pra deixar na estante, não tem nenhum problema. A coleção é sua e você faz ela o que você quiser, só que eu compro pra ler, eu gosto de ler, tá? e eu vou continuar comprando e lendo o máximo que eu possa. Esse daqui é o cantinho do Jujitsu, eu tenho agora as duas plaquinhas que a Polini lançou, tá? Uma do Bugo e a outra do Attack of Titans tem aqui, espero que a Polini lance mais, tá? Achei que a Polini me deu. E eu acho que é isso, pessoal, eu li 387 mangás, HQs, eu não contei quantas HQs eu li, mas depois eu faço um vídeo falando sobre HQs, vai voltar vídeo sobre HQs também aqui no canal, tá? Mas é isso, eu acho importante a gente ler, eu acho importante praticar a leitura, importante você comprar e ler. Agora, se você compra mangás HQs e você não lê tudo, sem problema nenhum, a coleção é sua, você faz o que quiser. Eu só acho que você ler é muito importante, você praticar a sua leitura é essencial. Então, pratique a leitura, leem bastante, tá? Que é muito importante e também, sabe, você conhece coisas novas, você conhece histórias novas, obviamente que tem os animes da maioria desses mangás, né? Mas a leitura sempre é diferente de assistir, tá? Mas esse foi o número de leituras e o meu objetivo de leitura desse ano é não ter objetivo. Eu vou ler o que der, eu vou continuar com essa leitura que eu leio todo dia alguma coisa, provavelmente eu vou passar de 387, talvez eu cheguei a 400 mangás esse ano, não sei, e HQs eu não sei porque eu vou ter que ver como que eu vou pegar HQs, tá? Mas, o importante é superar, vamos ver se eu consigo, tá? Mas é isso, comenta aqui embaixo se vocês leem, se vocês têm a prática de ler, se vocês gostam de ler e se vocês conseguem ler pelo menos a maioria ou a metade do que vocês compram. Comenta aqui embaixo que eu quero saber como que é a sua leitura, como que é você para ler mangás, tá bom? Muito obrigado, pessoal, agradeço bastante vocês, valeu e fui! Fui!